E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Baroz novamente, tô indo com mais um vídeo aqui, tá? Dessa vez eu vou falar que amanhã, sábado, dia 10 de junho de 2017, eu vou estar lá na Krugbergarten Cervejaria. Eu e mais uns membros do Edge fomos convidados aí pra uma festa lá que vai ser muito bacana. Eu vou levar meu equipamento, vou fazer alguns vídeos lá, vou conversar com a galera e eu acho que vai ser muito bacana, gente. Mas esse vídeo, como não tem a ver com games, nem muito a ver com games, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acham de eu incluir aí vlogs dentro do canal, vocês acham que é melhor fazer um canal separado pra isso? Porque tem muita festa que vai ser legal e eu queria trazer esse conteúdo pra vocês, eu queria interagir com vocês com relação a esse tipo de conteúdo. A sua opinião é muito importante pra mim, então deixa aqui nos comentários o que você acha, o que eu devo fazer com relação a isso, beleza, gente? E é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de avaliar deixando seu like aqui embaixo aqui, que vai me ajudar muito na divulgação aí. Eu te vejo na festa da Krugberg & Garten Cervejaria aí, e valeu então, gente, falou e até o próximo vídeo!